E aí galera, mais uma vez Arnaldo Santos aqui no canal Monsai Canindé Tô fazendo esse videozinho curto aqui, só pra mostrar mesmo aqui o primeiro trabalho que eu vou fazer nessa planta, nessa espinose Só um trabalho mesmo de direcionamento de galhos, né, que já tá começando a engordar o galho dela E a gente já tem que dar uma aromadazinha só pra definir um pouco aqui os patamares, né E começar um ápice aqui, coisa básica mesmo, um videozinho curto mesmo Pedi aí desculpa aí pelo tempo que eu passei sem postar vídeo, eu tive um probleminha com a câmera Em seguida eu peguei um problema de saúde aí, mas já tô me recuperando, já tô bem melhor E logo logo já tô mandando mais alguns videos aí bacana pra vocês aí Então, só uma olhadinha na planta aqui pra vocês verem o material, né Essa planta aqui tem... A gente tem um ano de coletar dela Então, a frente da planta é essa aqui Primeiro galho aqui, esse galho aqui vai ficar praticamente um galho de fundo, né Nem tanto um galho lateral Mas é mais um galho de fundo, né Então vai... E a copa aqui, isso aqui vai ser um vinho Ainda vou ajeitar isso aqui, vou refinar isso aqui Então a planta aqui tá com a estrutura encaminhada, né Precisa só de mais galhos e ramificações aí pra melhorar E aqui eu recebi a ideia de um amigo meu aqui de deixar isso aqui pra fazer uma cascata aqui, né Negócio diferente, né A gente tem um moiogo em cima e uma cascata aqui, ou uma semicascata Isso aí é coisa pra frente Deixa aqui, não tá me incomodando ainda Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos passar uns arames aqui, beleza Então, pessoal A minha ideia inicial Quando eu resolvi desfolhar essa planta pra fazer uma aramação Era somente selecionar uns galhos aqui e já dar uma direção, né Pra estrutura ficar mais desenhada Mas aí eu vi que ela tava sofrendo um ataque de coxonilhas Então a desfolha vai servir também pra tentar eliminar essa praga, né Não sei se a câmera tá focando aí Tá sendo atacada por coxonilhas, né Então dificulta demais aqui o crescimento e desenvolvimento dos brotos novos Então vai servir também pra controle dessa praga, né Tá aí, pessoal A plantinha já tá desfolhada Vamos fazer agora só uma leve aramação, né Pra definir aqui como é que vai ficar Já retirei a praga dela já As coxonilhas E vamos lá Partir pra aramação Pra ver como é que ela vai ficar, né Pessoal É muito importante na aramação É que a gente arame tudo, né Galho fino, galho mais grosso Deixa tudo aramado, né Exceto quando o galhão é verde assim, né Não tem como a gente aramar isso aí Então é sempre bom a gente aramar tudo Deixar tudo no ponto Que é pra depois a gente ver o que a gente vai querer ou não Pode ser que você perca o arame, né Estrague, né Mas eu acho melhor sim Porque isso foi um bisu federal que eu peguei com um grande amigo aí O Felipe da Lurto O cara que tá destruindo mesmo lá fora O cara que tá referência mesmo do Brasil lá fora Então ele me disse que é melhor a gente perder um pouco de arame Do que perder um galho importante, né Então quando eu comecei a aramar Eu sempre gostava de cortar tudo que eu não queria Depois eu começava a aramar E eu perdia muito galho Às vezes que eu achava que não precisava Mas depois eu via que era necessário, né Então eu tô fazendo desse jeito Depois que ele me abriu o olho Eu tô fazendo dessa forma Tô aramando tudo Galho fino, galho grosso, tudo Até a pontinha Fica melhor da gente escolher depois, né Fica melhor da gente Fica melhor da gente Fica melhor da gente Olá, 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 olá Esse aqui é o resultado final Pelo menos temporário, né Para o que eu queria fazer na planta Que é definir alguma coisa nela Então Já fiz a aramação Posicionei os galhos Não sei se no vídeo Dá para ver direitinho A planta está com uma triangularização Bacana Aqui No caso O primeiro galho seria esse aqui Esse aqui eu vou decidir ainda Eu sempre gosto de deixar assim Que é um perto do outro Porque se esse aqui secar Eu vou ter esse aqui para trabalhar Mas a ideia inicial é esse aqui Que é o mais grosso Então se esse aqui secar eu tiro ele Se esse aqui secar eu aproveito esse Então a ideia inicial É por isso que eu gosto de deixar Outras opções Então pessoal A ideia da planta é essa aqui Uma copazinha compacta Esse galho aqui Que eu queria fazer lateral também Eu não quis deixar É o galho de fundo Da planta Precisa ter um galho de fundo Primeiro galho Galho de fundo Que é praticamente na mesma altura Esse é um problema A gente vai ter que corrigir isso aí No futuro Mas Eu acho que eu gostei Do resultado final da planta O que estava para cima Eu consegui compactar aqui Fazer essa volta aqui Entendeu? Fechando essa parte aqui Quando ela brotar Vai ficar Esse aqui vai ficar bem fechadinho Dando a ênfase do gin Tem que fazer aqui A refinação Dessa parte morta Com a retífica Ou manual Deixar mais fino Um pouco menor Que é para Não esconder muito a copa E é isso aí pessoal O resultado da plantinha É isso aí O prato já está com cara De bonsai A aparência Então já dá para a gente Tentar Futurar alguma coisa Para ela E agora é só mesmo Aguardar as brotações E trabalhar a ramificação Daqui uns dois anos Ou três A gente tira dessa bacia E bota num vaso bacana Beleza? Então galera Se gostou do vídeo aí Dá um joinha aí Se inscreve no canal Compartilha com o pessoal aí Que gosta da arte E Mais ou menos Eu peço desculpa Para ela demora E postar mais algum vídeo É porque eu tive um problema Com a câmera E já consertei Comprei outra E tive um problema De saúde Essa mudança De clima aí Muita virose Acontecendo por aqui É zika É chikungunya Então eu peguei Isso aí tudo De uma vez aí Estou me recuperando agora Mas em breve Terão mais vídeos Para vocês aí Beleza? Calheira de espinosa Bonsai e canindé Tamo junto Valeu Bonsai e canindé